Olá, eu sou o Alan Jones e esse é o Quebrauinha no seu It's TV Show. Pô, produção, ó produção, ó produção. Eu não sou acostumado a ser apresentador, esqueci do It's TV Show. Estou na cidade de Barra, juntei a curtir a noite e descobri um lugar novo aí chamado 900. E aí eu vou conhecer esse pico também. E no caso, eu estou indo para esse lugar, curtir uma banda que está tocando ali. O Oeste que é Planetária, que é o tropicalista. E é isso, né? Olha só quem encontra aqui, tudo bem? Tá, cara. Ok, meu. Vem. 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 Chegamos no choro, nós buttonamosом na internet. Vem. Vamos fazer a minha. Vem. 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 E aí pessoal, curta o itstvshow.com, dá uma olhada no site, olha lá no Youtube, Facebook. Estou aqui com a Médica Planetária Subtropicalista. Xandeu, fala um pouco da banda, cara. A banda, a música, ela não flui sozinha, ela é o contexto, ela é um grupo. Quando eu cheguei em Cusco e que a gente via várias bandas de diversas nacionalidades, o pessoal se juntando no palco e uma harmonia incrível entre as bandas, e a nossa banda, ela está amadurecendo muito rápido, porque a gente tem um ano de banda, então a gente está amadurecendo, a gente está num processo criativo que vem resultado de uma outra fase que convergiu agora. E a música, embora eu componho, ela é parte de todos aqui, porque todo mundo ali deu uma identidade musical para aquilo que se criou. e estivemos agora também viajando pela América Latina com a turnê Desperta Latinoamérica. Chegamos em Lima, depois partimos para Arequipa, puxou Arequipa, e em Cusco tocamos numa casa de chá, onde não vende em álcool, mas vende todo tipo de chá. De Cusco a gente partiu para La Paz, a gente chegava mostrando o CD, o pessoal trazia nós para dentro das casas, os pontos de cultura, tocamos na rua, tocamos em ônibus, tocamos nas praças, a gente foi para tocar e mostrar, divulgar o nosso trabalho. Música 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 autoral faz a gente sempre ter estímulo de seguir, para mim como música é um diferencial de trabalhar música autoral. Música 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 Música